A polícia militar de Arasatuba prendeu dois homens nesta madrugada depois que eles furtaram uma loja de roupas no bairro Jussara. Durante o atendimento da ocorrência, os PMs também descobriram que eles furtaram outra loja no dia anterior na cidade. A polícia conseguiu chegar até os criminosos pelo rastro de cacos de vidros que eles deixaram durante a fuga. Diversas peças de roupas, cabides, além de pares de sapatos foram recuperados. A dupla estava de carro e foi localizada em uma casa do bairro São José com todos os produtos levados nas duas ações. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Arasatuba hoje de manhã. Os objetos foram reconhecidos pelos donos e os suspeitos presos em flagrante por furto qualificado.